Olá pessoal, nós voltamos aqui agora para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje vamos estar deixando uma dica para você estar fazendo um piso de banheira, é o seguinte, o piso que vai entrar nesse banheiro aqui, aliás o porcelanato, ele é um piso onde as peças são grandes, normalmente quando a gente faz um piso de banheira, costumamos deixar um rebaixo de um centímetro no caso do box, por exemplo, o box ali é 90 centímetros de largura, largura do banheiro, então no limite daqueles 90 centímetros a gente faz uma espécie de degrau por exemplo, um centímetro abaixo e dali a gente faz um declive e o nosso piso aqui, como o porcelanato, as peças são grandes, aí nós fizemos um declive de uma forma geral, onde por exemplo, nós só fizemos um rebaixo aqui no lugar da porta, onde ele vem para cá e vai baixar um centímetro do nível do piso de lá, aí nessa parte de cá eu nivelei três câncer, vou estar mostrando pra vocês aqui agora, aí nesse caso, o piso do banheiro aqui vai estar um centímetro abaixo do piso de lá, né, eu vou mostrar pra vocês como nós fizemos esse caimento aqui, e aqui é outro banheiro, onde eu já fiz a instalação do nosso ralo linear, já está pronta ali, primeiramente é tirado aqui esse ponto de nível, para poder fazer as mestra do piso, inclusive nós tiramos aqui esse ponto de nível em toda a obra, né, vocês podem ver que nós temos ele aqui fora a fora na obra, aqui para estar fazendo as nossas medidas, e aqui pessoal, como vocês podem observar, aquela linha ali na parede, é o nível onde nós saímos já de um piso que já está, que já vem lá para cá, né, onde nós estamos aqui fazendo uma ampliação, né, desse nível que está o piso lá, ele tem um metro de altura, né, nós transferimos esse nível aqui para o banheiro, nesse caso nós fizemos assim, né, desse nível do piso aqui, que no caso lá está com um metro, aqui nós colocamos um metro e um centímetro, né, onde está essa mestra aqui, ó, onde está essa mestra, está com um metro e um centímetro, porque vai ficar um centímetro abaixo do outro combo lá, né, nesse ponto aqui também, nós nivelamos também, colocamos um metro desse nível, desse ponto de nível até a mestra, então essa parte aqui vai entrar já nivelada na entrada do banheiro. nesse ponto de capa, nós já colocamos um metro também, né, colocamos um metro de altura do nível, né, está aqui, colocamos um metro de altura do nível até a mestra também, né, está sujinho aqui porque foi cortado esse nicho aqui, né, cortou e acabou caindo a sujeirinha ali, mas está tudo bem. E aqui que vem a minha explicação, pessoal, ó, aqui é um tubo do vaso, onde a gente ainda vai chumbar ainda, né, tive que enlarguecer para cá um pouco, mais um centímetro, porque quando furaram o buraco, aí esqueceram do reboco, então eu acabei quebrando a massa novamente e vou chumbar de novo. Então aqui é um ponto do ralo, do vaso, aliás, do vaso, e aqui o ralo que vai ficar próximo ao vaso, né, e aqui, do outro lado de cá, onde é o boxe, já vai ficar nosso, nosso ralo linear, né, já coloquei, já chumbi tudo direitinho, aqui é a mestra que vai ficar do lado dele, enfim, agora minha explicação. Desse ponto de nível aqui, ó, até a altura onde vai ficar o ralo linear, tem um centímetro e meio de queda, isso mesmo, pessoal, daquele ponto de nível lá, do início lá, onde nós marcamos lá, para cá, tem um centímetro e meio de queda, esse piso vai ficar um piso direto, é, onde ele vai estar passando aqui, do lado ali, vocês podem ver que tem um, tem uma mestra, é, eu puxei a linha, a linha de lá, até cá, né, de forma que quando tiver o boxe aqui, nesse local, aqui vocês podem ver que tem um risco aqui, ó, quando tiver o boxe aqui, é, ele que vai ser a separação do, do piso de lá e o piso de cá, e aí, nesse, nessa contrapartida desse um centímetro e meio de queda que tem para cá, aqui dentro do boxe do banheiro, automaticamente vai ter uma queda, né, para o nosso ralo linear, e a queda, como nós estamos fazendo só desse lado para cá, vai ter também queda para esse ralo que vai estar próximo ao vaso aqui, né, caso acontecer um acidente de água, então nós fizemos a linha de declive, é, em um lado só, por exemplo, aqui ela ficou com um metro e um, e esse lado de cá ficou com um metro e dois e meio aqui, ó, e como nós esticamos a linha de fora a fora, vai ficar assim, ó, ou seja, um declive apenas nesse lado aqui, e os outros três pontos vai ficar, é, nivelado, ok? Nesse ponto aqui, quando tiver dentro do boxe aqui, né, quando tiver dentro do boxe daqui para cá, é, esse um centímetro e meio vai se, se tornar muito, ou seja, o suficiente para estar dando vazão para essa água, para esse ralo aqui, né, ok? E é isso aí, agora vamos fazer o pis, e depois eu mostro para vocês como que ficou ele pronto. E aqui, pessoal, o traço que nós usamos para fazer o contrapis, né, é isso aqui, né, nós colocamos nove latas de areia e um saco de semento de cinquenta quilos, ou então você pode fazer o traço de, é, quatro latas e meia de areia e uma lata de cimento, é isso aí, é, fica um traço bem resistente. É, é, é aqui, é chamada a massa, a massa farofa, ó. E depois da massa pronta, é feito desse jeito, pessoal, nós, é, como foi mostrado aí, a gente colocou todas as mestras, é só, é, tem um declive de um centímetro e meio para, lá, lá para o ralo, né, aquele ralo linear, um centímetro e meio dessa ponta, aquela ponta lá, né, agora vamos fazendo, é, as mestras, né, ou seja, as guias do pis, né, de um lado e do outro, fica um declive só, ó, de um lado, de um lado e do outro. E o segredo é compactar bem o contrapis, para você fazer um contrapis bem resistente, é isso aí. E antes de mostrar para vocês como que ficou o contrapis do, do banheiro, é, nós estamos também fazendo o contrapis desse, desse cômodo aqui, vamos deixar para vocês uma dica aqui, como que a gente faz esse trabalho aqui, ó. E aqui, pessoal, é outro piso que nós estamos fazendo, né, no, no outro ambiente aqui, é, e o piso ficou um pouco, uns cinco centímetros de espessura, a, a gente joga aqui essa nata, esse cimento aqui, ó, depois passa a vassoura, formando tipo uma nata e vem jogando essa camada de, de massa farofa, né, onde a gente soca, e acaba fazendo, é, uma parte, a parte de baixo, para depois vir com a parte de cima, já por cima desse piso aqui, ó, bem socado. Aí ele dá uma aderência bem melhor no, na laje, né, ou seja, dá uma segurança melhor aqui, ó. Agora ele joga um pouco de água, e passa a vassoura, né, para poder, é tipo um vassourado. Vamos passar. E aqui agora é só espalhar. Vamos trabalhar, é, e dar uma compactada com o socador, e é isso aí. E aqui está, né, pessoal, é o piso todo pronto, como eu havia falado pra vocês, né, é, o declive ficou todo pra esse ralo. Então, ali tem outro ralo ali, e o, os quatro cantos foram feitos, foram nivelados, né, é, e sobre, esse porcelanato aqui do lado do ralo. Aí, o porcelanato do lado, é, desse ralo linear, ficará assim, vocês podem ver que ele respalda lá em cima, ali. É, e a ideia de fazer o declive no, no piso todo, é justamente ficar isso aí, né, pra colocar, pra piso grande. É, que tem que ser dessa forma, senão, você não consegue colocar um piso grande num, num outro tipo de declive em um banheiro. É, o piso não vai ser esse aqui, né, que esse é um piso liso, vai ser um outro tipo de piso, mas o tamanho será igual a esse aí, ok? E, então, pessoal, é, esse foi o nosso vídeo de hoje, né, é, queria deixar aqui apenas essa dica pra vocês, né, caso for fazer um piso de banheiro, é, e algumas pessoas sempre me perguntaram aí, sobre, a respeito do caimento, né, o ralo, é, isso, a nossa dica foi essa, espero que você que está assistindo aí tenha gostado, se você gostou, deixa aquele joinha aí, que é muito importante pra nós. se você não gostou, como é sempre, deixa aquele joinha assim mesmo, que é bom pra fortalecer o nosso canal, até o próximo vídeo, pessoal, um abraço a todos.